Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, meus amores. No vídeo de hoje, ó. Vim aqui mostrar pra vocês já amadurecer o restante que ficou, ó. Tá vendo? A outra palma eu já peguei, ó. Já ficou bem, ó. Não vamos dizer que amadureceu natural porque a gente tirou do pé, né? Como ela tava já amarela, ó, mas tá bem madurinha, ó. Tá vendo? Eu vou tá fazendo também, meus amores, um docinho de banana, né? E vou tá fazendo vitamina. Ó que linda. Como a minha manhã tá aqui, aí eu não vou dar ela, né? Ó, ela tá em outra cidade. Ó que espalma bonita. Ó, tá vendo? Ó. Ó, porque não tá. Agora ficou bem bonitinha a cor delas, ó. Tá vendo? Não vou pegar muito, senão elas vão, né? Se soltando, que nessa soltou. Tá vendo? Ó. Mas, ó. Bem amarelinha, meus amores, ó. Bem amarelinha mesmo, né? E é isso, meus amores. Só passando aqui pra mostrar pra vocês que amadureceram, né? Eu também tirei ela. Não tirei ela verde, né? Tirei ela... Já tava começando a amarelar algumas. Então, eu acho que o ponto ideal é assim, meus amores. Se ela tivesse... Se o cacho tivesse ficado por dentro do meu quintal, eu só tinha tirado ela quando tivesse bem madurinha. Tipo assim, eu tirava palma por palma, né? Mas, como tava pro lado de lá, eu tive medo, né? De alguém pegar. Porque a gente nunca sabe, né? Ó, tá vendo? Então, é isso, meus amores. Um videozinho rápido, né? Vou finalizar com vocês lá no espelho agora. E é isso. Ó. E elas são bem boinhas. Acho que eu vou pegar essa, né? Vou fazer um docinho de banana. E essas aqui, vou deixar pra comer na semana e fazer a vitamina. Voltei, meus amores, pra finalizar. Ó a cor do espelho, ó. Só disse só uma passada de pano de levo. Mas, olha as condições que tá já. Tá vendo, ó? Ó, e ali tá o meu cachorro, né? Ali tá as vasilhas com ração, que é do gato e dos cachorrinhos. E ele tá ali dormindo. No... No como é que se fala? No... Na caminha dele, né? Que, na verdade, é um... É um balai, né? Que eu ganhei um balai de feira. Aí, eu deixei. Tava aqui pra me fazer alguma decoração. Eu peguei o tempo pra ele dormir. Que ele estraga toda a cama que a gente tá arrumando dele, meus amores. E é isso, né? O vídeo foi esse, meus amores, né? Mostrando pra vocês como está a banana. O madureceiro, graças a Deus, tudinho, né? O cachorro completo, o madureceiro. Se que nem eu fosse do lado de dentro, eu tinha deixado pra madurecer melhor no pé. Mas elas estão bem boas, estão doces, né? Vou fazer um doce de uma, que eu nunca mais fiz um doce de banana. E a outra, eu vou deixar pra ir comendo e pra fazer vitamina também, meus amores. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Beijo, beijo, meus amores, né? Chuva de beijo e até o nosso próximo vídeo. Porque eu vou fazer vídeo curto, pra não tá fazendo vídeo muito longo, meus amores. Porque esse meu celular também, ele não tá com muita memória. Mas pelo menos um vídeo de três minutos é bom, né? Pra pessoa dar uma assistida bem. Mas é isso. Aí agora eu vou finalizar também, porque eu vou fazer ali uma salada, né? Vou botar água pra minha filha também, pra escola. Que eu não sei se hoje vai ter aula aqui na minha cidade. Porque a feira daqui, por conta da festa, ou é hoje, ou é amanhã. Aí eu nem sei direito. Porque a gente só acorda, não sabe de nada. E é isso, meus amores, né? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Beijo!